Aguirre, tudo bem? Boa noite. Eu queria que você avaliasse para a gente a virada diante do Atlético Paranaense, a vitória, e também, se possível, a evolução do Palácio. Você tem escolhido ele para jogar numa função no jogo contra o Juventude mais pelo lado e hoje mais por dentro? Por favor. Sim, acho que nós fizemos um bom jogo, ganhamos merecidamente. Foi uma vitória muito importante porque nós precisávamos de esta vitória. Estamos brigando por um objetivo que é classificar para libertadores e temos que continuar até o final do campeonato tentando o máximo de vitórias possíveis. Então, eu estou feliz por o desempenho do time. Às vezes, se cobra um pouco o desempenho. Acho que o Inter hoje jogou muito. Vocês viram, não? Um time que pressionou, que jogou, que teve personalidade, que começou perdendo, que foi a buscar. Então, muitas coisas boas apresentamos hoje. Temos que continuar assim, até o final do campeonato. Palácios é uma muito boa opção. Fico feliz por ele. Ele pode jogar aí onde jogou, pode jogar por fora. Ele dá muitas opções para jogar por direita, por esquerda, por dentro. O Inter hoje jogou muito bem no lugar de Tyson. E, bom, acho que ganhamos uma opção muito importante. Este é o Palácios que Inter procurou, que Inter foi a buscar no Chile. Jogador de seleção chilena, jogador de classe, jogador de bom nível. Então, bem-vindo ao rendimento do Palácios, porque sumamos um jogador muito importante. Tudo bem, Aguirre? Boa noite. Hoje você teve o Cadorini no comando de ataque. Queria que você falasse um pouquinho sobre a atuação desse jovem e como você também montou a equipe em termos de estratégia, porque, em relação à característica, o Cadorini é um pouco diferente do Yuri Alberto. Bom, acho que foi outra boa coisa que aconteceu hoje. Nós trabalhamos muito com a base. Muitos jogadores treinam com a gente durante a semana. E o Cadorini é mais um do grupo. Hoje tive a oportunidade de jogar de titular e, para mim, fez um jogo muito bom. Ele é um centroavante de área, brigou, teve personalidade para jogar, para movimentar-se, para fazer um perigo permanente. e, então, é muito bom sumar jogadores da base, meninas que podem ajudar e, bom, de a pouco vão virando uma realidade. E, assim como ele, isto nós falamos no começo, as oportunidades iam chegar e, bom, hoje foi para ele e foi muito bem. Então, mais um motivo de alegria. Boa noite, Diego. Parabéns pela vitória. Me permita, Diego, me permita seguir na questão sobre o Palácios, porque é um jogador que, segundo alguns relatos, ele teve uma dificuldade de adaptação, o que é algo normal para quem vem de outro país. como foi esse processo para que o Palácios começasse a render tão bem? Você disse agora, ganhamos uma nova opção. Foi a questão de adaptação, procede que o Tyson ajudou ele a se sentir em casa, ou foi mais uma questão tática de você achar o lugar para o Palácio? Como você fez o Palácios render tão bem? Não, não fui eu. Fomos todos. Foi o clube que deu carinho, que rodeou. Muito trabalho de... fizeram sentir ele como que... como uma família. Tivemos dificuldades. É normal, acontece. Primeira vez que um menino sai para fora. Dificuldades do idioma, algumas dificuldades também de adaptação social. É normal. muitas vezes eu vi essas coisas acontecer, mas o importante foi que o Inter teve paciência. Trabalhamos muito com ele. Tem um trabalho espectacular de Patrícia, que é a menina que trabalha na área social do clube. Fez um trabalho muito bom com a família, com ele. Então, acho que isso deu resultado. O mais fácil seria que o Palacios não serve, manda embora. Não. Inter apostou nela porque foi uma... como falei, uma incorporação importante e mais Inter foi a buscar a este Palacios. Então, todo esse trabalho do clube, hoje está rendendo, como vocês viram, no campo. Obviamente, talvez, foi bom para ele, para ele, porque na nossa comissão também falamos o mesmo idioma, estivemos muito perto, tentamos também estar com ele e, bueno, as coisas foram acontecendo, mas o mérito é dele. Ele joga muito e hoje pude demonstrar e, nada, tem que tomar a que continue assim, continue evoluindo e, como falei, ganhamos uma opção muito importante no momento que estávamos precisando. professor, boa noite. É interessante essa sua resposta com relação ao Palacios, né? O problema, dá para dizer que estava mais fora de campo do que dentro de campo e as coisas se ajeitaram e, por isso, ele vem apresentando um bom rendimento e, sobre a questão do time, a oscilação, joga bem contra o Grêmio, não joga bem contra o Juventude, volta a jogar bem hoje contra o Atlético Parnaense. É uma questão física, é uma questão tática, técnica, como é que se explica essa oscilação? Obrigado. Sim, o de Palacios não é uma coisa fora de campo. Os jogadores são pessoas, então, tem sentimentos, tem coisas que acontecem, tem família, tem algumas dificuldades, como falei, de adaptação, então, tá, mas isso, acho que ficou para trás. Agora, ele estava precisando esta atuação muito aguerrido, muito de entrega, muito de brigar, de lutar por cada bola, isso é uma característica que eu gosto muito, mas também, se temos isso e depois a qualidade de jogadores que temos, podemos jogar, podemos ganhar de qualquer um, faz pouco mais de quatro meses que estamos aqui e, então, o time vai evoluindo, era uma questão de tempo também, não pode conseguir as coisas de um dia para o outro, agora, nós nos sentimos com mais, com mais tempo de trabalho, com mais confiança, com mais relacionamento com os jogadores, com o clube, e, então, é normal que o time vai para cima e vai brigar por coisas importantes, como falamos, e temos que continuar assim, é difícil manter o mesmo nível todos os jogos, mas, hoje tivemos mais uma vitória em casa, acho que são 11 jogos sem perder, 12, 12, 12, e quando no começo se falava que não sei quanto fazia que não ganhávamos em casa, as coisas são outras, viram, e estou feliz por isso, temos que continuar para acabar o ano com o nosso objetivo da Libertadores. Aguirre, boa noite, eu gostaria de questionar, a gente sabe que nessa reta final de campeonato é praticamente impossível manter um time a todo jogo, eu gostaria de questionar também de alguns jogadores que seguem fora, e se tu conta com eles para o jogo contra o Cuiabá, se o Tyson e o Daniel teriam condições de serem utilizados lá, e o que foi combinado em relação ao Edenilson, ele vai ter condições também de fazer a viagem e ficar à disposição, muito obrigado. Bem, o jurista vai estar em Cuiabá à disposição, o Tyson ainda não, já quase está bem, aí de sudor no ombro, depois, o Edi Nilson vai viajar, vai ser convocado, e não me importa perder a Edi Nilson por um jogo se é convocado para a seleção brasileira, é um orgulho para mim, como treinador, ter um jogador da seleção brasileira para o Inter, possa estar em Cuiabá, muito provável, mas vamos esperar ainda para tomar essa decisão, depois perdemos alguns jogadores por cartões, amarelos, isso não é bom, mas acontece, nada, preparar o jogo de Cuiabá vai ser muito difícil. Aguirre, boa noite, você tem feito questão de destacar em algumas coletivas algumas coisas que seu time teve desde a sua chegada, parou de perder em casa, começou a fazer gol, saiu da parte de baixo, foi para estar na zona da Libertadores, mas uma das coisas também é a forma de jogar, desde o jogo contra o Flamengo no Maracanã, você adotou a forma com o Lindoso e Dourado juntos, três homens no meio campo e mais o Yuri Alberto, mas hoje o Palácio acabou se firmando, você respondeu várias perguntas sobre ele, e eu te pergunto, quando o Tyson retornar, existe a possibilidade de jogar os dois juntos com o Edenilson voltando para a primeira função, ou você acredita que até o final do ano a melhor forma de jogar é essa que já está exposta e que a gente vem vendo você escalando aí nos últimos jogos? não, eu acho que perfeitamente podem jogar juntos, os bons jogadores podem jogar juntos, sim, temos que encontrar posicionamento no campo, mas, sim, eu gostaria de ver a Tyson jogando junto com o Palácio, no banco, mas ele está ganando a confiança como para para ter minutos no time. por gentileza, o Daniel, o goleiro, ele ganhou essa sequência com você, como treinador, ele respondia muito bem até se machucar, Lomba entrou e vem tendo boas atuações, dá para destacar o Lomba, principalmente no Granal, até que o Midler acabou perdendo e não teve culpa, qual vai ser o seu critério quando o Daniel tiver à disposição, quando ele tiver 100%, até que o goleiro, você sabe, jogou bola, é diferente, tem a questão do ritmo, tem a questão também de todo o treinamento, tu já pensou sobre isso, como vai ser esse critério para quando tiver os dois da disposição, Lomba e Daniel? Eu, como entrenador, eu quero ter problemas sempre disso, ter duas opções, duas opções muito boas. Então, hoje Lomba é uma realidade, o Daniel também, e vamos ir vendo o que acontece, mas estou bem tranquilo com os goleiros, porque os dois têm muita qualidade. Não é um problema, é uma situação de decisões que vai ir acontecendo quando o Daniel esteja à disposição, que ainda não está. Isso é uma coisa mais para frente. Aguirre, boa noite. Para além do jogo de hoje, que você e os colegas já falaram sobre a feliz vitória do Internacional, essa semana o D'Alessandro deu declarações falando que o sonho dele seria retornar aqui para o Internacional e encerrar sua carreira aqui, jogar mais seis meses de gauchão, provavelmente, e encerrar a sua carreira. no seu time, você que já treinou o D'Alessandro aqui no Internacional na sua última passagem, no seu time, se isso acontecesse, se esse sonho se realizasse, onde ele poderia entrar no seu time aqui no Internacional e para você, qual seria a importância dele para os próximos objetivos do Inter, se classificando para Libertadores no ano que vem? O D'Alessandro é um símbolo, um ídolo aqui do clube, eu tive a sorte de trabalhar com ele e como não vou querer a D'Aless sempre, sempre porque é um líder, é um ídolo e para mim tem as portas abertas porque é um grande jogador e ele merece na final para finalizar sua carreira e cumprir seu sonho sonho de jogar aqui os últimos jogos para mim isso seria muito bom e se acontece vai ser um prazer ter um jogador da qualidade dele. E é isso galera, esse aqui foi mais um vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.